Agora, ô mestre, eu achei alguns registros aqui Que em 62, o senhor empatou também com o famoso Oswaldo Paquetá, né? Que era da Carson Grace, Oswaldo Gomes da Rosa, não foi? É, rapaz, ele me deu na coça Empatou porque não tinha desistência, né? Só perderia se eu desistisse, né? Mas essa foi pouca, a coça que me deu foi o Valdemar Santana Que ganhou o El Grace Exato Agora, ô mestre, essa luta Vamos falar do Valdemar aqui um pouco Até tem uma luta em ponto aqui pra colocar Essa luta, ô mestre, não sei se o senhor me corri se eu estiver errado Mas o registro que eu tenho aqui é do dia 15 de novembro de 61 No ginásio Saldanha da Gama Salda isso, foi em vitória, né? Pelo que me consta, mestre, o senhor já tinha lutado com o irmão mais novo do Valdemar, né? Valdo Santana Valdo Santana, exatamente O senhor chegou a empatar com ele também? Ganhou? Como é que foi com o Valdo? Eu não me interessava em ganhar, eu queria dar uma costa nele Foi o que eu consegui, bati a vontade, brinquei, deixei, baguncei Não me interessava com o Valdemar na quinta-feira Na segunda-feira, na quinta-feira ele chegou Ele chegou na segunda-feira, na quinta-feira nós lutamos Quais eram os critérios pra ganhar ou empatar naquela época? Caso não finalizasse ou nocauteasse? Só ganhava por desistência, né? Se eu não desistisse, se eu não tivesse os homens combinados Podia estar machucado do jeito que for, pra jeito que for Não tinha vontade de contra, pedia por desistência Então se ninguém desistisse, se eu ninguém fosse nocauteado Provavelmente era um empate, então, era isso? É, mas aí eu tinha uns empates sangrentes, empates de cinema, empates terríveis Se você se importa de colocar aqui a luta aqui Deixa eu comentar um pouco dela A gente tem um trechinho dela, né? Tem, Valdemar Santana Ok Eu vou colocá-la aqui, então, peraí Eu queria até chamar a atenção pro pessoal que vai assistir O físico impressionante Dos dois, né? Dos dois, né? Mas do mestre Touro Moreno também, pô, foi impressionante Era forte, agora de nada Olha aí, ó Que postura Olha ele na minha guarda Olha, eu pesava 75, ele pesava 90 Ah, guardinha De 90 a 110 quilos Olha ele me dominando Eu ofereci o braço pra esse enorme louco Mas ele não tinha técnica Ele sabia que era isso que eu queria Aí eu tava desmaiando Agora, mestre, tem mais vídeo dessa luta? Só tem esse trecho mesmo É... Eu não consegui mais, não, né? Eu não... Na época eu não ligava pra isso, né? Ele não incomodava E eu não pedi isso Eu gostaria muito se alguém estivesse no mundo, no Brasil Desse pensando no carro, digamos assim Eu era feliz se ele estivesse Tanto com ele como com o rei Zulu Ah, do rei Zulu também Vamos falar disso agora, Fábio O que me chamou muito a atenção no começo da luta É a movimentação de braço Muito parecida com o dos Gracie, né? Jogando o braço assim pra mandar vir, né? Vem, ó Achei muito parecido com o Rollins O próprio Rickson O Royce, né? O Royce media essa distância, né? É... Eu me considero... Eu me considero quase filho dos Gracie De tanto que eu sou fã dos Gracie É de mim dos Gracie Hélio Gracie, Carson Reis Robson Reis Eu e o Carlos tivemos intimidade Um com o outro, né? Muito bom Agora, mestre Essa luta com o Valdemar O senhor falou Foram, se não me engano Três rounds de dez minutos, né? Foi isso, né? Foi o outro, né? E ele terminou Como é que foi o final da luta? Ele terminou realmente por cima Ali, batendo Aquela cena que a gente viu Já era mais no final ou não? No primeiro round A família e o público A luta começou mais ou menos Com as duas mil Três mil pessoas no ginásio Que era a carga que levava o ginásio O público que comportava no ginásio Quando terminou a luta Tinha umas trezentas pessoas E pediam Tira, tira, tira Vinte e poucos dias de hospital Machucou o olho Dente A orelha não cabia mais nada Tá dando pra ver como é que ela é? Quebrou tudo Margotou tudo Quebrou tudo Sangrava Desmai no vestiário Violentíssima a luta, então Violentíssima Valia tudo O senhor considera essa luta A mais importante da sua carreira? Ah, foi Igual a medalha olímpica dos meus filhos Essa luta pra mim Foi uma medalha olímpica também Eu tinha terminado de ganhar O melhor do mundo Na minha opinião No chão que é o Envix na época E no Vale Tudo também Que você dá o nome, né? No UFC Não sei É... E eu empatar com ele Pra mim foi uma honra Foi uma glória Não precisar de hospital Olimpíadas nenhum Que a minha já tinha sido Acontecer Fala pessoal Meu nome é Fábio Kutakal Sou professor de Jiu Jitsu Pesquisador da história Do Jiu Jitsu Vale Tudo MMA E também dirigi Vários documentários Sobre esse tema Eu tô aqui pra convidar vocês Pra participar Do meu curso Da história Do Jiu Jitsu E MMA Você que é fã De artes marciais É praticante E acha que é muito mais Importante Os aspectos Filosóficos De transformação Que a arte marcial Pode trazer Esse curso é ideal Pra você Entre em contato Que eu tenho certeza Que esse curso Vai ajudar você A se transformar Num artista marcial Muito mais completo